Quando você coloca óleo mineral, você entope e a água também não sai nenhuma, então intoxica também, porque a sujeira a pele não respira. E quando você tem óleo, por exemplo, vegetal, ele funde com o manto hidrolipídico e ele tem os mesmos ácidos graxos que a pele produz. Só que o óleo mineral, ele não é mais bem-vindo. Ninguém quer mais óleo mineral. Por questão, ele não nutre, ele é barato, ele é oclusivo. Então, tem três coisas que ele não nutre. O óleo, a base, óleo vegetal e óleo mineral. Me explica, explica pra gente essa diferenciação do óleo essencial, óleo vegetal, óleo mineral. Quais são os cuidados, quais são as orientações? O óleo mineral, ele é uma base, também usada em cosmética. Porque ele não tem cheiro, ele é estável e tem a cadeia longa, né? Então, quando o óleo mineral, ele entra em contato com a pele, ele atua como um produto oclusivo, ele forma uma barreira. Então, o óleo mineral, ele vem do petróleo. Ele não tem biomimeticidade. A estrutura do óleo mineral é uma estrutura mais rígida, mais, podemos dizer, menos vital, menos nutritiva. Os óleos vegetais, aí todos eles, então, os principais. Se for no rosto e no cabelo, óleo de abacate. Se for só no cabelo, óleo de jojoba. Pra regenerar a pele, óleo de rosa mosqueta. Pra dar maciez na pele, óleo de amêndoa. Pra dar flexibilidade na pele, pra quem tá emagrecendo. Ou na gravidez, óleo de semente de uva. E pra um uso de proteção no dia a dia, óleo de girassol. Então, falei cinco bases aqui, seis bases. São bases que, elas são biomiméticas com o organismo, tá? O que é biomimético? A gente tem uma glândula, chamada glândula sebácea. Essa glândula produz aquilo que vai cobrir a pele depois com oleosidade. Se você não tiver oleosidade na pele, a pele perde água, ok? Quando você coloca óleo mineral, você entope. E a água também não sai nenhuma, então intoxica também. Porque a sujeira, a pele não respira. E quando você tem óleo, por exemplo, vegetal, ele funde com o manto hidrolipídico. E ele tem os mesmos ácidos graxos que a pele produz. Esses ácidos graxos, nós retiramos com a higiene pessoal. Então, você tira óleo da pele, ok? E a gente repõe, às vezes, com um creme que tem óleo mineral. Quando você faz isso, você desestrutura o sistema. Porque você tira o ácido graxo, que é importante pra pele respirar e se proteger. E aí, a pele, o que que acontece? Você, quando tira o ácido graxo, você perde mais água na pele. Em dermatologia, tem um indicador chamado TEWL, que em inglês é Transepidermal Water Loose. Então, isso é um indicador. Quando você vai tirando o manto lipídico, você não reconstrói, você vai perdendo água. Então, quando você perde água, as camadas celulares, elas se achatam. As células não se desenvolvem na plenitude. Você retém, você tem um território mais seco. Então, o papel dos óleos vegetais é trazer o que a gente chama, em cosmecêutica, de emoliência. Segurar mais água no tecido, permitindo que as células se desenvolvam melhor nesse espaço celular. Então, você vê menos ruga, menos mancha e assim por diante. Agora, o óleo essencial que você mostrou aí, ele está dentro de um recipiente que é... Ele é puro ou ele está dentro de um óleo vegetal ou ele está dentro de um óleo mineral? Existe essa diferença? Existe esse produto no mercado? Existe. Por exemplo, aqui, você tem... Deixa eu pegar um aqui que eu vou mostrar. Por exemplo, quando os óleos estão preparados para aplicação, normalmente você vai encontrar ele assim, com a cânula, ok? E aí você vai tirar aquelas gotinhas aqui de dentro, né? Porque fica mais fácil. Então, ela fica aqui. Você pega uma gotinha, duas, aplicou na mão, guardou a cânula. Esse aqui é o imuro, né? Então, a gente sente o cheiro. Você já sente limpar, você já sente dar aquela ardidinha que limpa, né? Essa ardidinha também está atuando, essas vírus, bactérias, fungos e assim por diante. Então, se a base é óleo vegetal ou mineral, vai depender da aplicabilidade daquele produto que você está adquirindo. Isso. Só que o óleo mineral, ele não é mais bem-vindo. Ninguém quer mais óleo mineral. Por questão. Ele não nutre, ele é barato, ele é oclusivo. Então, tem três coisas que ele não nutre. E sendo barato, qual que é o problema dele ser barato, né? Ele entra no campo das commodities, né? Então, como chama o nome? Qual que é o nome do óleo mineral? Parafino líquido. Parafina líquida. Se você quiser passar parafina na sua pele, você vê o surfista, passa parafina no cabelo, dá aquele... Você descolore, você altera, entendeu? Você altera. Então, aquela queratina, que a pele é feita de queratina. O que você usa para descolorir o cabelo? Não é oxidante? Você vai usar uma água oxigenada, descolore? A parafina, o que ela está fazendo? Está oxidando, peroxidando os ácidos graxos. Então, o que acontece com o óleo mineral? Você aplica a sensação de gordura, de peroxidação, de suscetibilidade no ultravioleta, de menos água. Tudo isso você vai sofrer, é consequência de um produto que você poderia ter usado mais inteligente, que é o óleo vegetal, né?